O programa Mais Médicos quer aumentar o número de profissionais em regiões carentes do país. Quem for trabalhar na rede pública, em municípios do interior e nas periferias das grandes cidades, vai receber bolsas de 10 mil reais. Médicos formados em outros países poderão preencher as vagas não ocupadas. Neste caso, a prioridade será para brasileiros que fizeram faculdades no exterior. As medidas fazem parte do Pacto pela Saúde, que vai investir 15 bilhões de reais no setor até 2014. Outras informações em www.saude.gov.br.